Eu quero saudar o prefeito López, saudar também a secretária da professora Karen, saudar o nosso colega, o professor Jorge, e saudar também as colegas professoras, saudar a Crenci, que temos uma parceria de um bom tempo já de trabalho por junto, e saudar a todos que estão aqui nesse auditório, essa noite, colegas professores, também alguns pais e alunos que estão aqui, presentes, alunos também da sociologia, a Leicard também foi nosso colega no seminário, nosso aluno da sociologia, e dizer que é uma grande alegria para mim voltar aqui nesse público, nessa cidade tão querida, tão acolhedora, e também tão próspera, também um aspecto, assim, sempre aberta, aspecto de formação, de desenvolvimento, bem marcante, assim, na quarta colônia, no município de Fashionó Soturno. E dizer que nós nos colocamos aqui, secretária, como a Universidade Federal de Santa Maria, fazendo parte dessa comunidade com o curso aqui, nesse bórum de educação e estudantes. É a Universidade Federal de Santa Maria presente aqui nesse município. Através de um curso, onde nós temos mais cinco bórums do Estado, mais de 150 alunos estudando pela Universidade Federal de Santa Maria, em suas casas, com tudo, com professores e doutores, com tutores presenciais e mestres na área. Então, para nós, na Universidade de Santa Maria, é uma alegria muito grande ter esse respaldo de vocês, ter esse acolhimento da comunidade, e dizer que, quem sabe da Universidade também, e eu sempre digo assim, nós temos um bórum, um dos mais distantes que eu fui no Estado, cidade de Mostardas. É quando você vai a Porto Alegre, em direção a Cidreira, a Capifari, aí você pega a direita, assim, vai mais de umas duas, três horas, entre a Laguna dos Fatos e o mar, da 600 e poucos quilômetros de Santa Maria. E viajamos, e lá nós temos 40 alunos, estudanteiros de política pública da Universidade, formando pessoas da Universidade, estão se formando uns 15, 20 alunos lá, com um custo muito reduzido, né? Porque a educação à distância, a gente sabe que tem professores, capacidades, mas não tem o que também. Então, com um custo muito reduzido, e é de por isso a gente lutou para ter esse curso que foi fascinado, lutou para ter esse curso dos homens profissionais, que acredita na educação à distância. Acredita na educação à distância, nós tivemos exercícios em outras turmas, fizeram um concurso público para professores que estão dando aula, fizeram um concurso público para pós-graduação, para mestrado, doutorado, e obtiveram o que é isso. Então, eu, particularmente, estou aqui pela Universidade, e eu acredito na educação à distância. Bom, então, fechando esse parênteses, eu gostaria de colaborar com vocês, algumas ideias, conquistarizando um pouco, nesse momento a professora secretária, ela me disse assim, enxuga um pouco, vamos enxugar o máximo possível, para não cansar vocês também, em todos os 40 minutos, 45 minutos, eu vou apresentar um pouco a minha leitura do mundo que a gente está vivendo, com um pai, eu sou pai também, da Maria Eduarda, com um pré-adolescente, com 12 anos, sou professor, então, sinto isso que eu vou passar para vocês, no mundo que a gente está vivendo, algumas coisas mais positivas, e outras nem tanto que nós, meus pais, como professores, a gente tem que estar mais ou menos assim, antenado, consciente, com o que está acontecendo na nossa sociedade. Eu vou pedir, então, ajuda para a colega, a Valesca, a Valesca, tem que passar um Shi Zalitzí ali, só com algumas imagens, e eu começo, Passando o setor